Numa tarde amena, de férias em Maceió, eu conversava com um conhecido na calçada da Rua do Comércio, quando ele passou pelo lado oposto. A rua era estreita e o movimento muito pequeno. Sem deter-se, perguntou de lá, o número é 27 ou 729? Respondi-lhe, 27. Ele, ah sim, claro, obrigado. A pessoa que estava comigo achou estranho alguém confundir dois números tão diferentes. Expliquei-lhe então que 27 era parte do endereço de uma livraria que eu dera antes àquele homem, e que sendo 27 o cubo de 3, enquanto 729 é o cubo de 9, é natural confundir um desses números com o outro, pois 3 e seu quadrado 9 são números muito parecidos, principalmente para quem ensina todos os anos, a várias turmas, os critérios de divisibilidade. Pequenos episódios como este ocorrem frequentemente à minha lembrança, quando recordo o professor Benedito e a influência enorme que ele teve na formação de sucessivas gerações de estudantes. Essa influência transcendia a sala de aula e se prolongava por toda uma vida, modesta, porém extremamente íntegra, coerente e com um propósito bem definido. No breve relato que se segue, procurei esboçar o essencial de sua personalidade e da mensagem que ele transmitiu, com grande fidelidade durante décadas, e sugerir quanto me sinto privilegiado por ter cruzado sua trajetória. Meu professor de matemática Um conto de Elon Lages Lima Narração, Victor Vaz de Campos Chamava-se Benedito de Moraes Era alto, robusto, bondoso e muito enérgico Tinha faces rosadas, cabelos prateados e fumava um cachimbo Carregava uma pasta de couro mole, cheia de folhas que continham as infalíveis listas de exercícios Copiadas a carbono na sua letra redonda, firme e regular Sua voz alta e característica e a maneira de falar sublinhando as palavras Refletiam como tudo nele, simplicidade, clareza e convicção Não me consta que tenha sido ou desejado ser outra coisa senão professor de matemática Ensinava no Instituto de Educação, um colégio estadual só para meninas No colégio Batista, onde fiz o ginásio E em sua casa, há turmas para escolas militares, engenharia e concursos para o Banco do Brasil Certa vez, um governador do estado, conhecido por suas arbitrariedades Convidou-o para secretário da educação Recusou assim Simples questão de aritmética No estado, ganho x No batista, y E em casa, z Aceitando sua oferta, mantenho x Perco y e z E ganho w Pode até ser que x mais y mais z Seja menor que x mais w Mas o senhor gosta de mandar E eu não gosto de ser mandado Mais cedo ou mais tarde, terei de escolher entre fazer o que não quero ou perder w Aí ficarei só com x Prefiro continuar como estou Com x mais y mais z Foi meu professor no segundo, terceiro e quarto ano do ginásio E, dois anos depois, numa turma particular em sua casa Mas desde os dez anos, ouvia muito falar dele Das coisas que ensinava às minhas irmãs E que depois viria a ensinar a mim Elas eram alunas dedicadas A mais velha dava aula em casa a grupos de colegas de classe E a outra costumava estudar em voz alta as demonstrações dos teoremas de geometria Eu, mesmo sem querer, escutava muitas dessas coisas Um ou dois anos depois Quando no colégio os assuntos novos me eram apresentados Vários deles me soavam bastante familiares Agora era apenas a ocasião de conhecê-los melhor Mais tarde, tive que sair para estudar fora Mas sempre que passava as férias em Maceió Ia visitá-lo Lembro-me bem Segui o costume nordestino de pôr cadeiras na calçada Para conversar Noite afora Sobre o agradável que seu cachimbo exalava Não sei onde estudou Nem como aprendeu matemática É quase certo Que nunca frequentou universidade Andou pelo Rio de Janeiro Onde serviu ao exército E começou a torcer pelo Fluminense Já era professor havia muitos anos Quando vinha a conhecê-lo Na realidade, era um patrimônio cultural da cidade Respeitado e permanente Assim como a estátua equestre do Marechal Deodoro Na Praça do Teatro Por isso, foi um choque saber Anos mais tarde Que falecera Para mim, ele ia continuar sempre Em que pesem os bons alunos que teve Alguns dos quais tentaram segui-lo Sem ele, Maceió deixou de ser Para o jovem Que deseja ou precisa Aprender matemática O lugar privilegiado Que era no meu tempo Ficou como era antes Com mais outras cidades A vida Me fez conhecer depois Outros lugares Países e pessoas Alguns desses lugares Eram maravilhosos E as pessoas Extraordinárias Com eles Foi-me dada a oportunidade De aprender muitas coisas Mas o professor Benedito Foi quem melhor soube me ensinar Suas aulas eram bem humoradas E cheias de entusiasmo Pela matemática Eram também claras Bem organizadas Objetivas e eficientes Sempre conseguia Dar todo o programa Oficial do ano Explicava com bastante cuidado Os pontos mais difíceis E requeria dos alunos Apenas o que lhes ensinava Assim, cumpria seu dever Da melhor maneira possível Em troca, não abria mão Do direito de exigir Que os alunos Cumprissem o deles Nunca fez concessões A fraqueza Ou ao despreparo De suas classes Em cada turma Havia sempre alguns Que aprendiam quase tudo Os outros Tinham que lutar bravamente Para sobreviver E trabalhavam duro Porque sabiam Que o esforço honesto Era a única saída viável Quanto a mim Suas aulas Eram as que melhor Se adaptavam Ao meu modo De enfrentar a escola Que era o seguinte Prestar o máximo De atenção As aulas Para depois Não ter que estudar Em casa Isto funcionava Maravilhosamente Com o professor Benedito As listas de exercício Eu fazia no recreio E tudo o que ele pedia Nas provas Estava contido Nas aulas Que dera E que eu gravara Na memória Além de tudo Eu ainda ganhava De graça Uma profissão Com efeito Tendo o acaso Me deixado um dia Aos 18 anos Numa cidade estranha Sem dinheiro E sem emprego Não me preocupei muito Pois estava certo De que saberia ensinar A matemática Bastava fazer Como o professor Benedito Foi o que fiz E acho que deu certo A matemática ensinada Por Benedito de Moraes Não era apenas Um conjunto de regras E receitas válidas Por decreto O que ele chamava De método Ou crê ou morre Nem tampouco Um sistema dedutivo formal Vazio de significado Era qualquer coisa Bem próxima Da realidade E das aplicações Porém organizada Com definições Exemplos E demonstrações Algumas dessas definições Apelavam abertamente Para a experiência intuitiva E certas de suas demonstrações Também lançavam mão De argumentos Não contidos Nos axiomas Isto Escandalizaria Um purista lógico Mas tinha o grande mérito De assentar a matemática Em bases concretas Próximas da realidade Devo deixar claro Que suas eventuais Transgressões Ao rigor Não continham Nada fundamentalmente errado Nunca subtraiu Desigualdades Do mesmo sentido Nunca dividiu Por zero E jamais considerou Raiz quadrada real De um número negativo Simplesmente Não fazia Cavalo de batalha Em torno De certos fatos Óbvios E verdadeiros Que qualquer aluno Do ginásio Estaria disposto A aceitar Sem discutir Por exemplo Se o ponto A Está no interior E o ponto B Está no exterior De uma circunferência Então ele concluia Que o segmento AB Tem exatamente Um ponto em comum Com essa circunferência Sem tecer Maiores considerações A respeito Da continuidade Da reta Nem sobre A convexidade Do círculo Para maior clareza Vejamos um exemplo De definição E outro De demonstração Tirados de suas aulas Segundo as recordo Números Número inteiro É o resultado De uma contagem De objetos Números ocorrem Mais geralmente Como resultados De medidas Medir uma grandeza É compará-la Com outra De mesma espécie Chamada unidade Se uma grandeza A Está contida Exatamente Numa grandeza B Um número inteiro De vezes Diz-se que B É um múltiplo de A E A É um submúltiplo de B Se algum submúltiplo de A É também submúltiplo de B Então as grandezas A e B Dizem-se Comensuráveis Caso contrário A e B Dizem-se Incomensuráveis Um número racional É a medida De uma grandeza Comensurável Com a unidade Quando uma grandeza É incomensurável Com a unidade Sua medida É um número Irracional Exemplos O lado E a diagonal De um quadrado São grandezas Incomensuráveis O diâmetro E a circunferência Também são Grandezas Incomensuráveis Para algumas grandezas Há também Uma noção De sentido Positivo Ou negativo Exemplos Temperatura Saldo bancário Corrente elétrica Altitude Etc A medida Dessas grandezas É um número Relativo Isto é Provido De um sinal De mais Ou um sinal De menos Naturalmente Essas noções Não eram apresentadas Assim De enxurrada Mas intercaladas Com exemplos E explicações O importante É notar Nas definições Acima Uma conexão Entre a matemática E a realidade Uma explicação Concreta Da noção De número Irracional E uma atitude Honesta Direta E desmistificadora Essas qualidades Objetivas Presentes Nos bons compêndios Franceses De matemática Do começo Do século XX E sensatamente Copiadas Em nossos Melhores Da época Parecem ter sido Erradamente Varridas Junto com o entulho Que aqueles compêndios Também continham Foram substituídas Pelo formalismo Pedante E inócuo Da matemática Moderna Que hoje Em declínio Acentuado Deu lugar A uma penosa Indefinição De personalidade Existente Na maioria Dos textos Atuais A propósito Benedito De Moraes Nunca adotou Nenhum dos textos Existentes Recomendava-os Mas não Os seguia Em primeiro lugar Porque fazia Tudo de modo Mais simples E claro E depois Mesmo que quisesse Adotar um deles Isso seria Incompatível Com seu hábito De dar todo o programa Principalmente No chamado Curso colegial Um teorema Por um ponto dado Numa reta Passa uma E somente uma Perpendicular A essa reta Demonstração Pelo ponto C Da reta AB Tracemos Uma semirreta CD De modo Que o ângulo DCA Seja menor Do que o ângulo DCB Fazendo girar A semirreta CD Em torno Do ponto C Na direção Da seta Vemos que O ângulo DCA Aumenta Enquanto DCB Diminui Até ficar Menor Do que DCA Logo Deve haver Uma posição CE Na qual Os dois ângulos A CE E ECB São iguais Então Por definição CE É perpendicular AAB Em qualquer outra Posição CD Ou teremos DCA Menor que SA Menor que DCB DCB Ou então DCB Menor que ECB Menor que DCA Em qualquer Caso Os dois ângulos DCA E DCB São diferentes Logo CD Não é Perpendicular AAB Como Como aluno Do terceiro ano Ginasial Essa demonstração Me satisfez Plenamente Mais do que isso Além de sua elegância Nela Eu via um novo Tipo de raciocínio Que hoje Reconheço Como o teorema Do valor intermediário Tão marcante Que ainda Me lembro Dos seus detalhes Mais tarde Ao prosseguir Os estudos Me disseram Que essa demonstração Estava errada Porque se baseava Na ideia De movimento E na hipótese De continuidade Da grandeza ângulo Coisas Que não constavam Dos axiomas Postulados E noções Fundamentais Que se admitiram No início Da teoria Coisas Que não tinham sido Cuidadosamente Discutidas antes Logo Não poderiam Ser utilizadas Em demonstrações A crítica acima Seria válida Se considerássemos A geometria Como um sistema Lógico dedutivo Onde é feita Uma lista completa Dos axiomas E dos conceitos Básicos Não definidos A partir da qual Se dão Todas as definições E se provam Todas as afirmações Segundo os padrões Impecáveis Da lógica formal Como Nos fundamentos Da geometria De David Hilbert Acontece porém Que uma tal atitude Não tem o menor cabimento No âmbito Da escola secundária A demonstração Ali Tem a finalidade De convencer O aluno Por meio De argumentos Precisos E claros Os quais Poderão Eventualmente Valer-se De fatos Aceitáveis Ainda que não Explicitamente Discutidos Que pertençam A experiência Intuitiva E que possam Ser provados Rigorosamente Em cursos Mais avançados Imperdoável Seria utilizar-se De sofismas Raciocínios Logicamente Incorretos Ou fatos Matemáticos Absurdos Estou afirmando Aqui Que considero Plenamente Admissível Numa demonstração Lançar mão De resultados Verdadeiros Intuitivamente Óbvios Que são Considerados Evidentes Pelos alunos Mesmo Que não Tenham sido Esmiuçados Logicamente De resto É assim Que fazem Os matemáticos Profissionais Em seus Trabalhos De pesquisa No exemplo Em questão O argumento Usado Para demonstrar O teorema É absolutamente Correto E fácil De justificar Com todo o rigor Se Utilizarmos As coordenadas Cartesianas Ou se Interpretarmos Os pontos Do plano Como números Complexos Assim A demonstração Acima Para mim Estava certa Depois Estava errada E afinal de contas Está certa Como aquela História Do motorista Que pediu O amigo Põe a cabeça Fora da janela E veja se a luz Do pisca-pisca Está acendendo Resposta Está Não está Está Não está Benedito De Moraes Era o que se chamaria Um cara-papo firme Falou Está falado Suas definições E os enunciados Dos seus teoremas Eram sempre formulados Com as mesmas palavras Não importa Quantas vezes Tivesse que repeti-los As regras Também Isso era Formidável Facilitava Grandemente A memorização Sem maior esforço Decorar Simplifica A vida E é Pelo menos Metade Do compreender Memorizar É raciocinar E raciocinar São funções Distintas Do cérebro Uma Não atrapalha A outra Pelo contrário Principalmente Quando se é adolescente Ainda hoje Tenho gravadas Na memória Enunciados como Num triângulo A altura abaixada Do vértice Do ângulo reto É a média geométrica Entre os segmentos Que ela determina Sobre a hipotenusa Em círculos iguais Ou No mesmo círculo Arcos iguais Subentende Cordas iguais Todo número Que divide Dois outros Divide também O máximo divisor Comum Entre eles E muitos outros Acima eu disse As mesmas palavras Isto mesmo Ele nunca enunciava Teorema Regra E definições Com símbolos Só usava palavras Sempre As mesmas Euclides fazia assim Legendre E quase todos Os grandes autores Franceses Também Hoje em dia Borboski É um dos poucos Seguidores Dessa mesma tradição Dessa bela tradição Que não apenas Torna os enunciados Mais elegantes Mas ajuda muito A retê-los Em nossa mente Já que Já que ninguém Ninguém pensa Por meio de símbolos Mas com palavras Mas com palavras E com as ideias Que elas evocam Ou representam O teorema Sobre perpendiculares Que enunciamos E provamos Acima É formulado Do seguinte modo Num texto Recente De geometria Publicado Nos Estados Unidos Dado Dado uma reta A não ser Com bons modos Éramos proibidos De dizer Está errado A expressão admitida Era Parece que houve um engano Ou Não estou entendendo bem Ou algo assim Nunca humilhava os alunos Tinha mais paciência Com os mais atrasados Embora não admitisse Jamais Baixar o nível Ou retardar O curso Por causa deles Algumas vezes por ano Dividia a turma Em dois grupos Ou times Cada um deles Com um goleiro Escolhido Entre os melhores alunos O jogo Consistia em perguntas Sobre um tema Previamente escolhido Cada aluno De um time Fazia uma pergunta Ao outro Do time adversário Se esse respondesse A bola Tinha sido rebatida Não fora gol E os papéis Se invertiam Quem recebeu A pergunta Faria outra Ao mesmo aluno Que lhe perguntaram Se uma pergunta Não fosse respondida Ou tivesse Resposta incorreta Segundo o juiz Isso significava Que a bola Tinha passado Pela defesa E ia o goleiro Daquele time Se o goleiro Não respondesse Era gol Mas quem fez a pergunta Teria que saber A resposta certa Senão o gol Era anulado No final da aula O time vencedor Era premiado Com um lápis Muito bonito Oferta do juiz Professor O goleiro Ganhava Dois latas Era muito exigente Com asseio Nos trabalhos Precisão de linguagem E organização Nos cálculos Insistia Que o traço De fração Estivesse a uma altura Entre as duas barras Do sinal de igualdade E que fosse a primeira coisa A ser escrita Antes do numerador E do denominador Fazia cálculos mentais Com enorme rapidez Sabia de cor Os logaritmos decimais De vários números E os valores Das funções trigonométricas Dos arcos mais comuns Essas habilidades Lhe poupavam muito tempo E contribuíam também Para impor respeito A alunos Numa faixa de idade Que outros professores Achavam difícil De controlar Fora da matemática Suas distrações Eram ler romances policiais Dos quais Tinha uma enorme coleção E viajar pelo Brasil Nas férias de cada ano Visitava um estado diferente Tinha um filho Que se chamava Demóstenes E não Tales Ou Euclides Como era de se esperar Queria que o rapaz Seguisse engenharia E ficou decepcionado Quando ele arranjou O emprego num banco Pelo menos Cinco de seus alunos Fizeram pesquisas originais Que os levaram Ao doutorado em matemática Manfredo do Carmo Roberto Ramalho Edmilson Pontes Alexandre Magalhães E eu Vários outros Inclusive por algum tempo Minha irmã Elina Foram por ele orientados Para o magistério E inúmeros engenheiros Oficiais das forças armadas Bancários Etc Devem a ele Seu treinamento básico Em matemática Para mim Benedito de Moraes É um símbolo De integridade Trabalho honesto E visão clara Dos seus objetivos Na vida A única coisa Que discordamos Foi ele ter votado Em Dutra Numa eleição Em que eu era jovem demais Para poder votar No Brigadeiro Agradecimento A Manfredo do Carmo E Alexandre Magalhães Por agradáveis conversas Evocativas É um símbolo De trocar De trocar A Manfredo do Carmo A Manfredo do Carmo